Bom dia meus amigos, estamos novamente nas rodovias, dessa vez é para levar duas mini Pinchers até a cidade de Assis, uma para o padre-neto da paróquia Nossa Senhora das Graças e uma para o Mateus, que virá da cidade de Marília nos encontrar em Assis. Será mais um dia de Pinchers, acompanhe a nossa viagem, pois pretendemos também visitar a cidade conhecida como a capital do menino da tábua, será uma novidade para quem não tem conhecimento sobre a vida desse menino e o que aconteceu depois da sua partida. Amigos, esses aviões são Boeings 727, o dono do posto adquiriu por volta de 2 milhões cada avião desse aí, mas são sucatas, não funcionam mais, nem motor eles têm. E é uma oportunidade para quem não conhece uma aeronave por dentro, entrar e conhecer com esses aviões Boeings 727. Vamos entrar na cidade de Maracaí pessoal. Eu vou contar a vocês um fato que ocorreu nessa cidade, pois da minha infância, guardo lembranças que quando eu estava na casa da minha avó paterna, era muito comentado sobre o menino da tábua, sua história de vida, as lendas envolvendo sua vida e, é claro, seus milagres. Me recordo que minha avó adquiriu um quadro com a imagem desse garoto. Ao olhar o quadro, eu sempre ficava impressionado. Menino da tábua é, na verdade, um apelido dado a Antônio Marcelino, que nasceu no ano de 1900 e morreu em 1945, pois um grave problema de saúde acompanhou essa criança. Apenas cabeça e membros superiores se desenvolviam. Era adulto da cintura para cima e criança da cintura para baixo. Seu alimento era só leite e água. Pessoas levavam mantimentos para ele. Como não comia, os alimentos ficavam para a família de dez irmãos. Outra característica que viria a dar o seu nome era a tábua, uma madeira larga utilizada para lavar roupas à beira do rio. Desde muito novo, Marcelino não ficava em colchões, em camas, não aceitava lençóis em sua tábua. Se o colocassem, ele chorava muito. Só aceitava sua tábua. Durante toda a vida, não deixou a tábua. Inclusive, por decisão da família, foi sepultado com ela e não gostava de usar roupas. Um sobrinho já comentou em vídeo que a mãe do menino da tábua chegava a costurar uma roupa grossa nele nos dias de frio, mas pela manhã a roupa costurada estava no chão, o que era um mistério, pois Marcelino era incapaz de movimentar os membros. Apesar da situação de extremo sofrimento enfrentada por Marcelino, sua vida passou por uma reviravolta. Com o passar do tempo, começou a receber visita dos moradores e começaram as histórias de milagres realizados por ele. Populares de Maracaí conta que havia crianças doentes nas redondezas e eram levadas ao quarto do menino da tábua para serem benzidas, costume muito comum na época. E as práticas iam muito além. Após 45 anos de uma vida sem mobilidade, Antônio Marcelino descansou. Foi na mesma data e horário que havia nascido. Dia 31 de agosto de 1945, às 18 horas, em ponto, ele partiu. Sua morte causou extrema comoção na pequena Maracaí. Por dias e dias, multidões de devotos lotavam no cemitério onde seu corpo foi enterrado junto à sua inseparável tábua. De lá para cá, a devoção só aumentou. Até hoje, Maracaí recebe multidões de devotos. Para se ter uma ideia, a festa do menino da tábua que acontece nos meses de agosto costuma reunir 40 mil devotos em Maracaí. Apesar de ter uma imensa sala de milagres, o menino da tábua não é considerado santo, apenas um personagem de devoção popular. Eu estive presente nessa sala de milagres e pude ver pessoalmente centenas ou milhares de fotos de pessoas que dizem ter recebido O milagre desse garoto. O disco de Pardinho e Pardal ajudou a popularizar nacionalmente o menino da tábua. E eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição do vídeo, ok amigos? Infelizmente, não há fotografias dele. A imagem que teria me impressionado quando criança, na verdade, era uma ilustração colocada em um quadro. Ao que consta, tempos depois de sua morte, um artista de retratos falados Teria sido chamado a Maracaí para registrar uma imagem de Marcelino. Um irmão muito parecido com ele foi utilizado, tendo em vista a semelhança do rosto. Mas, na ilustração, uma inconsistência foi apontada pelos familiares. Durante toda a vida, o menino da tábua manteve os punhos cerrados e nunca abertos como na imagem. A devoção foi tamanha na época que até mesmo o irmão, que serviu como modelo para o retrato falado, passou a ser procurado por populares em busca de milagres. Foi mais ou menos essa a história de Antônio Marcelino. Que nasceu, viveu, sofreu e morreu menino. A fé das pessoas é muito bonita. Um dia, pessoal, eu faço uma reportagem mais completa. Estamos na cidade de Assis. Em primeiro lugar, vamos encontrar o Matheus. E já deixar uma femezinha pretinha com ele. Já chegou. Nós também já chegamos. Agora só falta o ponto de encontro. Vamos entrar em contato via WhatsApp para localizá-lo. Ou esse primeiro, com um piranga lá na frente, que foi esse antes. Esse aqui, né? Pode ser? Esse aqui foi. Se tem lugar para a gente estacionar, um dois anos só. Nossa. Vamos aguardar o Matheus aqui nesse posto. Qual o nome desse posto? Posto Brutus. Não, nem vimos isso. Olha a carinha. Mostra a carinha. Está aí, pessoal. A fiotinha para alegrar a casa de vocês. Gostou o nome do seu nominho dela? Maria Filomena. Ela é cumilona, hein? Ela é cumilona. Isso ficou legal. Maria Filomena. Tem um porquê? Ou vocês gostam do mar? Vamos lá. E depois eles marcam a outra data. Outra data, isso. Falou que vai ser, o cara vai amar mais a mãe. Vai amar mais a mãe. Mas já foi, o primeiro colo foi o da mãe, né? Então... Mas aí em casa tem que cuidar, ele tem que cuidar da vacina, da ração, é tudo eu. O pai chega, todo mundo me desce. É, igual eu falo, papai gosta e mamãe limpa a porta. Então, pessoal, acabamos de se despedir do Mateus. E agora estamos indo na paróquia Nossa Senhora das Graças, deixar uma nova pentearzinha preta lá com o Padre Neto. Então, estamos viajando para lá. E vamos localizar a casa do Padre. Entrando dentro do estacionamento da igreja. Ela é muito bonitinha. É, ela é muito lindinha. Que bom. Depois que receber carinha, ela cola de você, fica colada, não é que ela saia mais do colo. Nossa Senhora. Tem umas que ficam mais fortinhas. A gente fica assim, mais tranquilo quanto as mais fortinhas. Agora, se você fica muito pequena, muito magrinha, com os ossinhos muito fininhos, o problema é pular do sofá ou pular de um lugar alto e quebrar as pernas, né? Chora uns dias, né? Porque está acostumada a ficar junto com as irmãzinhas, né? Já escolheu o nome? Liliquem. Para ela andar, correr, vai ficar bom, hein? Olha, maravilha, hein? É aqui, eles nunca saem para lá porque eu sempre gosto de se comprar. É. Porque quando chega alguém, é verdade. É fazer latir e dar alarme, né? Isso é importante. E você tem que morrer, né? Lindo. Eu tenho que fazer mais linda. Eu tenho que fazer mais linda, não sei. Olha, chegou. Ô Cláudio, tudo bem? Beleza. Eri Nogueira, essa é uma fiotinha. Errada lá ou não tem um nome? Sim. Lá. Como é que aconteceu com ela? Ela foi linda, não tinha carrafalho, mas ela não tinha. Não, mas o passarinho traz também. A inflação, aí eles entravam aqui, ó. Foi que ela ficou de tarde e ela não queria mais sair de casa, não. Ela põe a cara aqui e tomava só. Olha a maioria da menina. É daquilo. Ah, aqui ficou tantos nomes. Até Sueli quase já viu. Vocês querem ir na igreja? Eu gostaria de ir visitar a igreja, padre. Gostaria sim. É, amigos, é uma entrega satisfatória. Trouxemos felicidade a esse lar. Tudo bem? Beleza? Ele trouxe a pinte. Trouxe a pinte. Porque ele não é duro pra acostumar, né? É. Ele tirando pra mim tem o mesmo nome. É o dono da cachorrada. Eu sou o criador da cachorrada. Eita. Você acha que é ouro ou não é muito ouro? Não, né? É dourado. É. Porque o vinho ele oxida. Ele não pode deixar oxitar. Você já tem que dar um banho. Sim, é. No caso, o banho é banho de ouro. É um banho de ouro, mas muito leve. Muito leve, né? O valor dele também. Já protege. A pedra que tem nele seria o quê, padre? A pedra vermelha? É a pedra de vidro. Ah, a pedra de vidro. É nada assim. Por dentro, já tá oxitando cada vinho. Sim. Como a gente não pode ter contato direto com isso, Então, o único que eu ganho por muito tempo é um banho de ouro. Assim, mesmo ele é muito ouro. Sim. Sim. Então, o que eu falo é ouro, mas não é. Não é. Não tem nada. Só que vale. Mas é muito bem. Essa é da minha ordenação. Então, a gente já tá da minha ordenação. Eu ganhei de alguém. Sim. Muito bem. Quer dizer, essa é a peça que eu tenho 15 anos. 15 anos. A peça que eu tenho 60. 60? Rapaz, não aparenta a idade a peça, né? A peça tá como nova. Essas aqui, eu digo. Ela é da fundação da catedral, e é da Aranha da Farol. Da fundação da catedral. É, quando o reino alvorou. Quantos anos teria mais ou menos essa peça? Aproximadamente 60. Ô, padre, e quem seria esse santo? Esse é São Tarcísio. São Tarcísio. O protetor dos coroinhas, na verdade, foi uma adolescente. Então... Ele foi um mártir? Ele foi um mártir da igreja, que morreu na Eucaristia. Era doente. Ele foi cristiano mesmo, na época, perseguido pelos... Era perseguido. ...geral pelos romanos. Mas eu acho que foi na época do imperador Júlio. E ele acabou sendo martirizado. O imperador Júlio César foi muito duro pra cristandade da época, né? Acho que mais do que Júlio César, foi um que a gente chama de Vespasiano. Vespasiano, não sei. carrega consigo esse símbolo, que é... A palma. A palma. A palma. Então, quando tem a palma, ele é mártir. E o lírio, ele é virgem. Pureza. Santo Antônio tá com o lírio. Santo Antônio tá com o lírio. São José tá com o lírio. Que bacana, que bonito, hein? A gente tem a pureza. Mas não foram mártires, nem Santo Antônio, nem São José. Então, a gente tem palma. É, não tem a... Por quê? Pra lembrar, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Jesus foi martirizado com essa paixão no Senhor. O padre, sobre João Batista. João Batista, ele viveu na época de Jesus Cristo. Eles são contemporâneos. Na verdade, em Lucas, que é tudo primeiro, mostra que a gente chama de episódio da visitação. Quando a Virgem Maria, a Cébora de Gabriel, ela vai com três meses de gravidez visitar a sua prima, chamada Isabel. Que também estava gestante. Que estava de seis meses. Seis meses. Nós contamos justamente quando Isabel fala assim, logo que tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. Então, ela foi fazer serviços de uma prima, de uma familiar. A gente não sabe o parentesco. Entre as duas. Mas se fala primo, porque não existe uma designação muito clara. No entanto, a gente periquiliza essa... Que é o que São Lucas, o evangelista, na... E ela foi até a Judéia. Ela trabalhava na Samaria, no norte, na Garibéia. Ela desce até a Judéia. Quer dizer, andou ali uns duzentos, um pouco de quilômetro. Talvez um pouco menos que isso. E foi a Dona Isabel que estava para ajudar os primos, que ia ser pertinente. E ela já estava grávida de João Batista, então, mais ou menos, seis meses. Seis meses. E Maria, três meses. Três meses. Tanto que Jesus, o anjo, aparece para Maria no dia 25 de março. João Batista nasce em 24 de junho. Mas, assim, a contagem não é essa aí. Sim. João Batista, ele morre decapitado, né? Decolado, depois por Herodes. É, foi uma história triste, hein? João Batista, ele morre com qual idade, mais ou menos? Então, a gente tinha que ter uma apologia certa. Mas foi... Jesus, provavelmente, entre 33 e 35, e ele também. Ele também. Também. Eles são contemporâneos. Sim. É que acontece que ele já era profeta. Sim. Jesus só começa a pregar depois que ele é batizado por João. Por João. Não viu o João. Perfeitamente. Ó, nos 30 anos de Jesus. O João já era profeta. O João, ele já exercia antes de Jesus. Lembrar que o pai de João e Zacarias, ele era sacerdote do tempo. Então, não era incomum que o filho seguisse a tradição do pai. Do pai. Então, a fala de João tinha muita credibilidade. Inclusive, o rei. O rei obedecia João. O obedecia João. Só nessa questão dessa denúncia, desse flerte dele com a cunhada, alguma coisa assim, Herodídez, né? Sim. E daí... O João foi contra, né? O João falou, olha, isso não é certo. Não é certo. E João vai viver em um modo austero, no deserto da Judéia, ele sai. E João, ele não foi profeta palaciano. Sim. Ele foi profeta do deserto, né? Deserto. Porque a Cibera Escritura fala que ele vai morar no deserto da Judéia, se vestir com roupas de canelos e de ovelhas, né? Pede, portanto, tem essa simbologia. Ah. E se alimentar de gafanhotos, que é uma espécie de uma leguminosa, alguma coisa assim. Então, por isso que mostra na estatueta representante dele, ele, com a pele e também com o ovelha ao lado. O cordeiro, desde o cordeiro de Deus, que tira, referente a Cristo. Ah. Porque ele batizou Jesus. Sim. Tudo é representativo. O que é? O padre, a história não nos conta como foi a morte da mãe de Jesus. Não tem. Até porque o relato grande da Sagrada Escritura é referente a Cristo, né? Referente a Cristo. Então, a gente tem a chamada tradição cristã. É um tripé. Escritura, tradição e magistério. Perfeito. A tradição é a oralidade que foi se passando e que ela não é o evento mais forte. Sim, é verdade. O evento mais forte é o filho, né? Claro. Então, daí, contanto que há pouco tempo, a gente quando quer, pega raiva, toque e morra, né? É. As pessoas falam isso de um modo coloquial, né? Sim, sim. Contanto que acham que morte fosse castigo. E muitas vezes a morte é uma libertação, né? Ela é a única libertação, né? É, irmão. Ele está desprovido de todas essas coisas. De homem, de sede. Acabou. Do sofrimento da terra, né? Do sofrimento para aqueles que foram paraíso, né? Então, na verdade, o livro da sabedoria fala que para o justo, a morte é uma libertação. Para o ímpio, ela faz serviço como um castigo. Um castigo. Então, o livro da sabedoria já deixa isso claro, né? São Paulo, o apóstolo Paulo, depois ele vai falar também. Ele fala, para mim, o morrer é Cristo. O morrer é do cabo a vida de Jesus. Sim. Né? Assim, depois da ascensão ao céu, ao Espírito Santo. Aí para a escritura. O ponto alto da revelação é Jesus. Ele é Deus. É. Perfeitamente. Chegou em Deus, parou tudo. As crianças, os adultos, são incorporadas. São. A igreja, né? Recebe a treinada. É. O Espírito Santo, como diz a Sagrada Escritura. Uma pomba, né? Um pomba, ele veio e falou, né? Eis o meu filho amado. Quer dizer, apareceu uma voz, né? Sim. Ele chamou de teofania. Manifestação de Deus. Uma simbologia muito interessante, né? Essa é a capela batismal, que a gente chama. Sim. E a imagem do Nosso Ar das Graças. Muito bem caprichado, hein? Parecia... A madeira, mas parece pedra. Então, é uma coisa assim, né? São Francisco de Assis aqui, ele faz referência justamente ao lobo do Cordeiro, em que o Francisco também é patrono da paz. Patrono da paz. E o Cordeiro se jantariam no mesmo rebanho e não haveria agressão. Então, por isso, essa simbologia. Sim. O poder. Então, já a escritura. E São Francisco de Assis, ele foi considerado protetor dos animais, né? Protetor dos animais, tecnologia, de modo geral. De modo geral. Ele é patrono da Europa toda, né? Ele viveu no século XII, morreu com 40 e poucos anos. E São Francisco de Assis seria um padre. O que ele foi, né? Ele não foi padre. Assis, ele era filho de comerciantes do centro da Europa, do centro da Itália. E ele, logo novo, se despertou para a pregação. A pregação. Só que para pregar, tinha que ser ordenado. Então, ele foi ordenado pelo Papa Diácono. Ele nunca foi padre. Diácono. E ele ignorava. Ele foi até Assis, né? Ele morava ali próximo, onde passavam as pessoas. Há muitos dias. Assis seria uma cidade... É uma cidade... Próximo... Não tão próximo a Roma, mas é um lugar de geografia muito bonita. Sim. A cidade lá. Assis. Sei, Assis lá em Roma. Assis. É a cidade da Itália, né? Itália, sei. E daí, Vêneto, se eu não me engano. E... Assis. Exatamente, um grau que é bastante... Assis, Itália. Bacana. Se chama de esquife, né? Esquife. É de túmulo. Antes dele ser sepultado, né? Já está com ferimento, né? Até Jerusalém existe essa pedra, né? Até hoje. É. É uma pedra de descanso. A estatueta mostra bem, reflete bem esse momento, né? Emocionante, hein, padre? E mostra também o ferimento no joelho, né? As escrituras, velho. E eles falam, não estragarão nenhum dos seus ossos, né? Eu tenho osso quebrado, portanto, como estudaram, eu não mostro. Não teve, né? Só os ferimentos, aqui o peito. E... Nossa, é tão pequena. Ela sabe o que fala tudo dela, né? Ela fica toda feliz, sem ser vida. O senhor dá o procedimento da vacinação, importada. Da ração. Das duas rações. O bolso, o janta. E beleza. Vamos caminhar. Tudo igual, pois. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sou esperta, né? Eu não sou esperta. E vamos caminhar. Olha esse peixe, senhora. Essa é a Paula que deu também. Olha o chapéu, senhora. E... Ela se ia também manter. Vamos, assim, grata. Fica com Deus. Foi o João, que nós estamos por aí. Amém. Amém. Amém.